Opa! E aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje galera, seja bem-vindo mais um vídeo e hoje nós não estamos no jogo novo. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a plataforma GameRound. Galera, esse é o vídeo patrocinado pela GameRound, a parceria com a Endboost. E hoje eu vou apresentar essa plataforma para vocês. A GameRound é uma plataforma que libera jogos de graça, galera. Jogos de graça, é só você ir lá, se cadastrar que você vai ter acesso de graça a todos os jogos que estiverem aqui na listagem, tá? Que qual é a proposta da plataforma? Você pega o jogo, joga lá, dá aquela testada e depois você deixa um review para os desenvolvedores. Ou seja, todos os jogos que estão aqui é acesso antecipado, eles não foram lançados ainda, eles estão aqui para fins de teste. Ou seja, você vai jogar o jogo, vai escrever um review, vai mandar para os desenvolvedores para eles saberem o que eles podem melhorar e quais são os pontos fortes do jogo deles para se concentrar nisso e criar uma experiência melhor ainda de jogo para a gente. E como é que funciona? Bom, vamos lá. Como vocês podem ver, eu estou aqui no site da GameRound, tá? Aqui são os jogos que a gente tem disponíveis no momento para testar. Você vai tranquilamente, eu já estou logado aqui, eu vou fazer um logoutzinho, tá? Você vem aqui embaixo, vai em SingUp e é muito simples. Você coloca o seu e-mail, coloca a sua senha, só confirma o seu e-mail e pronto. Você já está dentro da plataforma. No caso, eu vou logar aqui de novo e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Beleza, galera? Eu já estou logado aqui dentro da plataforma e é muito simples. Temos aqui quatro abinhas, temos a aba onde a gente pode clicar e ter os jogos que podemos testar. Temos aqui os jogos que estão em trend, temos aqui alguns jogos que estão em estudo aqui no Brasil, no caso. Aqui temos os jogos que estão por vir ainda e aqui já estão os jogos que estão se candidatando também para participar do GameRound. Então, vamos lá. Temos aqui esses quatro jogos, tá? Para jogar é muito simples. Você vem aqui, você aperta em Play e vai aparecer a opção de você baixar o LauncherDireRound. Ou você baixar o LauncherDireRound. Caso você ainda não tenha ou se você já tiver, você pode jogar. Eu ainda não tenho baixado, então a gente vai fazer o download agora. Eu vou instalar ele e daí a gente vai iniciar o jogo. Beleza, galera? Já está tudo certo. Eu já baixei o jogo, tá? No caso, para funcionar tudo, você precisa voltar aqui para o navegador e daí sim você aperta Play. Agora eu já tenho o Launcher baixado, já está instalado o jogo. Agora vamos Play Game. Permitir e abrir o Launcher. E bora lá. Beleza, o Launcher abriu como vocês podem ver. Então vamos aqui, já temos instalado o Nether Guild. Vamos lançar e vamos testar o jogo. Play. E beleza, então já estamos dentro do jogo. Vamos conhecer Nether Guild. Present Kit to start. Vamos lá. Vamos ver as settings. Acho que está tudo certo. Não vamos perder muito tempo nisso. E vamos iniciar o jogo. Vamos conhecer. Só lembrando, galera, esse é um vídeo patrocinado pela GameRound, pela Andy Bush, tá? E esse aqui é um jogo que ainda está em desenvolvimento. Então, vamos lá. Novo jogo. E vamos conhecer. Uma ilha numa terra muito longe e muito abaixo. Nossa, muito abaixo da terra existia o reino de Gaia. Um reino abaixo da terra. É um brilhante reino de engenheiros e inventores. Os dois reinos aqui eram muito amigos no antigo tempo. E eles se ajudaram em conquistas, com conquistas, trocas e pesquisa. Até que um dia foi atracado por uma praga e ruína. Ok. E acabou que a amizade se desfez. E depois que os Gaians descobriram a magia herédita da imortalidade... Caramba, está muito rápido para ler. Eu só sei que os caras fizeram cagada. Acabou a avaliação ali. E agora ferrou, tá ligado? E agora parece que tem alguma praga saindo por aí. Uma calamidade pestilenta. Que está prestes a destruir o nosso reino. E após 500 anos, depois de selarmos o submundo... Aham. O rei criou a Nether Guild. A guilda do inferno. Que vai desvendar o submundo. Ok. Eles sumonaram você. Um nobre. Para montar um time de expedicionários. E recuperar a cura dos nossos aliados perdidos. Você é a única chance. Ok. Vamos dar um skip aqui? Não. Vamos continuar. Aqui ver como é que vai ser. E beleza. Seja bem-vindo ao Vesnor. Aham. Eu preciso de 75 moedas para criar um time inicial. Blá, blá, blá. Fair enough. Aham. Sem tutorial. Não quero tutorial. Bom, vamos lá. Guilda. Mercado e Underwood. Vamos na guilda aqui. Temos 75 moedas. Vamos ver. Temos aqui o Sonja, que é um assassino. O Maia, que é um nobre. Um nobre guerreiro, né? Temos aqui um Watchmen. Vou contratar você. Você. E você. E você também. Contratei todo mundo, porque eu sou cheio da grana. Back. Temos aqui o mercado para comprar comida, né? Vamos comprar o que der de comida aí. E simbora, então, para o submundo. Entramos. Vamos lá. Todo mundo vai aqui. Você vai atrás, né? Você vai na frente. O Hector aqui. O Sonja aqui. E bora lá. Temos aqui as provisões. Você com a cenoura. Você com a carne. Você com a cenoura. E você ganhou a lenha. É isso aí. O Hector vai ficar sem comida. Maravilha. Eu devia ter feito tutorial. Mas, enfim. Estamos aqui, então. Podemos clicar aqui para a galera andar. Estamos na frente, né? E vamos explorar as catacumbas. No momento, não tem nada de muito... Opa, um monstro. Ele é passivo. Então, vamos deixar ele de boa. Ou a gente pode atacar, né? Aqui a gente pode trocar, galera. Olha só. O que podemos construir. Podemos atirar. Eu vou atirar nessa... Ok. Começou uma treta aqui. Vocês podem ver. Começou uma treta. Você. Tá, eu não consegui fazer nada no meu turno. Porque eu pulei todos. Bora. Você. Agora você dá um... Dá uma facada aqui no bicho, tá? Você. Vai dar uma facada nesse aqui também. Você. Vai dar uma... Uma flechada nesse aqui. Aqui. Estamos lutando contra dois caranguejos, galera. Nós somos muito eficientes. Vamos atirar aqui. Ai, eu acertei, meu amigo. Eu sou um animal. Ai, ai. Tomei uma... Estou sangrando. Tá sangrando também. Vamos lá. Dá uma outra facada aqui. Talvez eu não devia ser atacado eles, galera. Mas eu vou atar aqui. Acontece nas melhores famílias. Matamos um dos caranguejos. Agora você vai dar uma outra facada nele ali. Ele tá sangrando. Ele tomou um de bleed. Ele vai acertar a gente aqui. E você vai... Acertar ele ali, cabeça. E perfeito. Matamos os bichão. Estamos de boa. Vamos seguir com o nosso cavaleiro. Devia ter feito isso? Bem provável que não. Mas temos um inimigo aqui. Temos a nossa iniciativa. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Agora você vai aqui e fica aqui, né? É isso? Não. Vamos dar end no turno. Turno do inimigo. Ele me acertou. Ele me deu um stun. Turno do inimigo. Eu devia ter esperado, eu acho, né? Meu guerreiro vai morrer, galera. Finalizar o turno. Você, consigo? Não consigo. Também não consigo. Tô conquistando. Eu vou perder o guerreiro porque eu sou um animal. Tá? Eu não entendo de estratégia. Eu coloquei ele num túnel ali que ninguém consegue ajudar ele. Todo mundo aqui. Você. Vem pra cá. Fica aqui. Isso. Pronto. Agora o meu inimigo tá aqui. Ele vai ter que chegar em nós. Tomei um tapão, mas agora ele está ao nosso alcance. E o amigo dele vai ter que andar, né? E ele consegue me acertar aqui. Entendi. Faz todo sentido. Bom, bora lá, né? Você vai dar uma atirada na testa do bandido. Você vai dar uma atirada na outra testa dele. Tem duas testas. Você vai dar um shield baixo? Não pode, né? Você dá... Ô, filha da mãe, você não pode fazer nada, tio. E... Ai, merda. Eu não quero perder meu guerreiro, hein? Primeira exploração já não tá dando muito certo, tá? Ahn... Acerto aqui. Ahn... Vamos ficar aqui mesmo. Eu vou tomar um stunzão aqui. É isso. Você! Dá uma facada nele. Você dá uma... Fechada na testa ou não? Dá um tiro perfurante nele. Maravilha! Matou. Essa aí foi boa, hein? O inimigo do... Vai atirar no... Ah, caiu. Ok. Você toma uma flechada. Você dá um... Sharp arrow nele lá. Bora. E você... Vai dar uma porrada nele. Beleza, ele morreu. Tá, agora a gente precisa ajudar nosso amigo aqui. Ah, o Sonja morreu. O Sonja tá morto? Acho que o Sonja morreu, galera. Ahn... Ah, o Sonja morreu mesmo. Tudo bem. Vamos pegar os itens dele, né? Acontece. Pega os itens do Sonja aqui. Take call. Take call. É... Tem como comer? Isso aqui não dá. Isso aqui dá na mão. Isso aqui dá um escudão. Take call. Tá, eu preciso só de comida, então. Ahn... Pega tudo, filho. E tudo bem. O Sonja faleceu. Tem como recuperar a vida dos meus bonitos aqui? Tá, eu não consigo falar com o meu bonito aqui. O Maia tá com uma vida meio merda. Tudo bem. E aí? O que eu faço pra recuperar a sua vida? Inventário. Rei de Novak. Maia lindo. Você veste, né? Aqui. Full stomach. Ah, a gente precisa de uma fogueira. Entendi. Bom, então vamos continuar, né? Vamos continuar aqui com os nossos amigos, né? Espero achar uma fogueira pra sobreviver. Isso aqui é pra descer. E ali temos outro bandido. Não gostaria de lutar com ele, mas eu não tenho muita escolha. Ahn... Tá, já encerrei meu turno. Encerro o turno. Turno inimigo, ele vai chegar. Vai me acertar. Ahn... Ah tá, tem outro inimigo escondido. Ok. Tá. Não vai dar boa. Não vai dar boa. Tirar uma flecha na pedra ali só pra mostrar que eu tô... Que eu tô aqui, tá ligado? E eu... Ok. Perdi mais um. Porque eu sou ruim. E eu vou perder outro. Tá ligado? É... Na verdade, esse aqui eu acho melhor. Dá um tirão na testa aí. Perfurei. Você. Ahn... Dá uma porrada aqui. Tá. Dá um tiro dele ali. Tá ligado, né? Agora eu vou morrer. Ainda tô vivo. Graças a Deus. Agora eu vou morrer. Certeza. Agora eu morro. Morreu. Beleza. Tenho apenas meu arqueiro. Meu arqueiro é brabo. Vai dar um tiro na testa ali. Tá. Não tirou nada de vida. E é isso. Tô tomando mais tiro aqui. Eu vou morrer, galera. Eu acho que eu vou morrer. Eu tô estunado. O que é que eu posso fazer aqui? Vai. Vai, bonitão. Me mata logo, então. Me mata que já é batalha perdida. Vai. Vai, fio. Ah, tá. Eu ainda tô estunado. O quê? Ele me estunou pra sempre. Tá? Ele olhou. Que engraçado. Vamos brincar com a cara dele. E beleza. Nós perdemos. Vamos retornar para o mundo normal. E deu o game over, galera. Bom, já testamos o jogo. Agora vamos voltar pro site da Game Round. Beleza, galera? Estamos de volta aqui no site da Game Round. Testamos o jogo. Beleza. Nós não demos muita sorte. Mas foi um bom teste. Não foi não. Caguei com o negócio. Mas, de qualquer forma, a gente jogou o jogo. Então, o que a gente faz? No momento, eu não tenho uma hora de jogo. Então, eu não posso deixar o meu review. Mas, a gente já pode ver como que funciona. A gente vai aqui em Visit. Tá? Você vai em Visit ali. E aqui vai estar, ó. Vai ter todos os dados do jogo. Tals e tals. E aqui temos esse botãozinho escrito Review. No Review, você vem aqui e vai ter todos esses itens aqui pra gente marcar. No caso, se a gente gostou da ideia do jogo. Como foi o gameplay. A história. Se o jogo foi claro com você. Se não foi muito difícil de aprender a jogar. Se se desenvolveu bem. Se ele foi muito difícil. Vamos dizer. Se é um jogo com dificuldade grande. Se a música era boa. Se tinha algum bug. Se você pode jogar esse jogo várias vezes. Tipo, a replayabilidade. Não sei se existe essa palavra em português. E aqui, se você recomendaria pra um amigo. Se você tiver mais alguma consideração. Você escreve aqui. Tipo, ah, nice game. Claro, você pode deixar essa review em qualquer linguagem, galera. Vocês que não falam inglês. Escreve em português ali. Que eles tem todo tipo de linguagem. Todo tipo não. Eles conseguem entender todo tipo de linguagem. Pra tá levando a sua review direto. Pro criador do jogo. Mas galera. Era mais isso, tá? Caso você queira aproveitar. E tá testando esses jogos de graça aí. Deixando o seu review. Vai aí o link na descrição. Tem o link da G-Round. Tem o meu link. O meu link pra você fazer a sua conta. Usa o linkzinho que tá aí embaixo aí, tá? Só lembrando que isso é um vídeo patrocinado pela Gameround. E pela Indie Boost, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem a oportunidade. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria apresentar mesmo pra vocês a Gameround. Então galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.